Ô mãe, a gente tá aqui santando no hotel, a Helena tá aí gravando E esses são nossos dois novos amigos que conhecemos, eles vão cumprimentar você, mãe, vai lá Posso quebrar esse tema? Claro, parabéns, dona Tereza, muitas felicidades, a sua filha fala muito bem de você Ela é uma filha maravilhosa, pode ficar tranquila que a gente tá cuidando dela direitinho Bom, agora o nosso pequeno e grande novo amigo Tô indo Abre aqui pra mim Já vai, Mia Tava descansando um pouco, depois tomar banho Vai, pega lá no banheiro, vai Obrigada Ó, vê se não deita de novo não, hein, você não vai pegar no som, todo mundo começa a chegar Tá, 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 minha, vai, você ainda tá assistindo no minutinho, tá bom? Senhora Tereza, esses também são os meus votos, que a senhora seja sempre muito feliz E muito prazer, a gente não se conhece ainda, mas eu tenho certeza que em breve isso vai acontecer Eu vou poder dar os parabéns pessoalmente pra senhora, então por enquanto parabéns, parabéns à distância Ai meu Deus do céu, o que que você quer Mia? Oi Nisse, o pessoal do buffet já chegou, disse que eles entrassem bem pela cozinha pra que a dona Tereza não percebesse nada Mas eles querem saber o que eles fazem, se eles vão montando ou se eles esperam Claro que esperam, assim depois que todo mundo chegar e a minha mãe aparecer, a gente pede pra eles montarem o buffet Que tivesse a surpresa, tem que ser surpresa, tá? E agora me dá licença, me deixe um passo pra poder me visitar, tá bom? Oi Nisse, 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 oi Nisse Sim, oi Nisse, oi Nisse, oi Nisse, oi Nisse, oi Nisse writer... Mãe, você é mãe? A melhor mãe de todas as이에is. eu te amo muito muito, muito, muito indicators... Que que é, meu Deus do céu, desse jeito? Eu vou me atrasar! Olá. Oi, Betina. Tudo bem? Tudo bom? Desculpa. É que eu achei que fosse a Mia outra vez. Pois é, chegamos e não queremos que a mamãe nos veja, né? A gente pode ficar no seu quarto um pouco? Claro, é. Eu falei que era cedo demais. Não é que é cedo, Gustavo. É que ninguém é pontual no Rio de Janeiro. Chegamos na hora marcada, ué. Isso, sentem, ó, fiquem à vontade enquanto eu me arrumo, tá bem? Tá bom. Obrigada, querida. Apartamento legal, hein? Muito confortável, né? Acho que a gente devia sair daquela casa e ir pra um apartamento, que é sempre mais seguro. Seguro, Gustavo? Aonde? Eu quero saber. Me diz. Oi, Ingrid. E aí? Mulher, nunca sabe a roupa que põe. É verdade. Nossa, Isabel, como você cresceu. Pensar que eu te peguei no colo. Bons tempos, hein? É, já cheguei numa idade em que não cresço mais. Envelheço. Você envelhecendo? Nunca. Você tá cada vez mais linda. Mas vê se não demora, Ingrid. Vem logo, vem. Beijo, beijo no Leandro. Não saíram de casa ainda. Leandro teve um mal-estar. Nossa. O que que foi? Ah, você. Que coisa? O que que foi que aconteceu? A gravação da Luciana, Isabel. Cadê? Ela disse que ia mandar hoje de noite. Não sei. Não chegou nada. Toda hora vem aqui e olha. Só que no momento aí não chegou nada. José, deve ter esquecido. Como que ela esqueceu o aniversário da mamãe? Ué, esquecendo? Ou então não conseguiu mandar, deu algum problema, não sei. Eu ia ligar pra ela hoje de noite, mas agora tá tarde, né? Não dá. Ai, quer saber? Muita frescura também. Já não falou com ela por telefone? Então... Isabel, a apoteose dessa festa é o vídeo da Luciana. É ela cumprimentando a mamãe lá de Petra. Deus do céu, esse vídeo tem que chegar. Imagina, de todos os presentes que ela ganhou e de todos que ela ainda vai ganhar, esse vídeo, essa gravação é o melhor, eu tenho certeza. Pois é. Fazer o quê? Eu vou ver lá no meu computador. Você me avisa se chegar no seu, hein? Olha lá, hein, Isabel.